Olha, começa hoje aqui em São Paulo a vacinação contra a Covid-19 de crianças de 3 a 4 anos. No entanto, há um grupo prioritário em relação a essa vacinação. A Beatriz Maffredini traz as últimas informações. Beatriz. É, Tiago, por enquanto a liberação do imunizante para as crianças de 3 a 4 anos tem uma especificidade. São as crianças que têm comorbidades, deficiência ou crianças indígenas, que estão sendo chamadas neste momento, dentro dessa faixa etária, para tomar a vacina contra a Covid-19. Isso porque a vacina que foi liberada é a Coronavac, que foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e com o aval do Ministério da Saúde. E a cidade de São Paulo não tem estoque suficiente do imunizante para vacinar todas as crianças de uma vez. Então está chamando a partir de hoje as crianças de 3 a 4 anos dentro desse quadro, com alguma comorbidade, deficiência ou indígenas e, por enquanto, abriu a partir de hoje a chamada Xepinha da Vacina para as crianças nessa faixa etária sem nenhuma comorbidade. Para participar, para se inscrever na Xepinha da Vacina, um responsável pela criança precisa comparecer a uma unidade de saúde perto de casa, do trabalho ou mesmo da escola da criança, levando um comprovante de endereço e um número de telefone. Aí dá para fazer a inscrição e, no fim do dia, o posto de saúde faz uma ligação avisando se sobrou vacina. Aí o pai responsável pode levar essa criança para tomar, então, essa dose remanescente. Mas, por enquanto, o grupo mesmo sendo chamado é esse com comorbidades. A cidade de São Paulo, então, disse que não tem estoque suficiente da Coronavac e o estado de São Paulo disse a mesma coisa. O governador Rodrigo Garcia avisou que o Instituto Butantan não tem estoque da Coronavac para atender esse público de 3 e 4 anos aqui no estado de São Paulo, que é de mais de 1 milhão de crianças. E que, por isso, as cidades estão começando a vacinação, assim como a capital paulista, dessa forma, com o que tem no estoque. Rodrigo Garcia descartou a possibilidade de o próprio estado de São Paulo comprar por conta própria essas vacinas e disse que espera, então, que o Ministério da Saúde faça essa compra e esse envio para todos os estados. Em nota, a pasta disse que já negocia com o Instituto Butantan a compra de novas doses da Coronavac para as crianças de 3 e 4 anos. Mas, enquanto isso, tem que ficar de olho, então, no grupo e tentar essa inscrição na xepinha da vacina. Para quem vai tomar vacina aqui na capital paulista, essas crianças, é bom a gente deixar o aviso, Tiago, que a vacinação infantil, ela só acontece nas UBSs ou UBSs com amas integradas. Não tem nos drive-thrus ou mega-postos, então, é bom dar uma olhadinha antes de sair de casa, sempre das 7 horas da manhã às 7 horas da noite.